Música Uma apaixonada por tudo. Uma apaixonada pela vida, apaixonada pelas pessoas, pela criação, pela chuva. Quando eu comento isso, as pessoas acham como? Mas eu amo ver a chuva cair. Eu sou apaixonada também pelo sol. Estou apaixonada. Naturalmente. Então parece que o programa se chama Naturalmente ou o programa surgiu Naturalmente. O nome é esse porque o programa surgiu Naturalmente. Foi um encontro de amigas que não se viam há 18 anos. E de repente surgiu a ideia. Música A proposta do programa é desmistificar desmistificar o tal do envelhecimento ou a tal da terceira idade ou da prioridade ou da maior idade. Então não é mais a terceira idade que era antes e que as pessoas insistem em que continue assim. 60 anos, não pode mais dirigir, não pode mais ter autonomia, deixa de ter autoestima, amor próprio não existe e passa a viver a vida dos filhos. Fica... Às vezes eu vejo situações na verdade é isso. Tristes. A cultura é de que o idoso passa a não ser... Sabe aquela história da galinha velha só dar bom caldo não serve? Não é mais poedeira? Então agora só serve para canja? É mais ou menos isso. Desculpe a grosso modo, mas é isso. O que na realidade o programa quer mostrar é que não tem que ter esse preconceito. É claro que nós temos limites. É claro que nós não fazemos mais o que um jovem ou uma jovem de 18, 20 anos até de 30 anos faz. O programa vai estar incrível. na TV Alteora e também nas redes sociais. Procura no Facebook, procura no Instagram que nós vamos trazer coisas incríveis. Os assuntos são dirigidos ao nosso universo, à terceira idade. Eu nunca sei se é terceira idade, maioridade, prioridade, não importa. É... É quem passou dos 60? 65? Nós nos entendemos. Tanto nas redes sociais como na TV Alteora nós vamos estar falando de coisas que nos interessam. Os sentimentos, o que nós gostamos de fazer, de comer, se nós gostamos de brincar, o que nós conseguimos fazer e o que nós queremos fazer. te espero. Tchau.